O Brasil Animado conta a história de dois personagens chamados Estresse e Relax. O Estresse, como já diz o nome, é o cara que é estressado, está sempre preocupado, só pensa em dinheiro. Ele é um empresário. O Relax, ele é diretor de cinema, ele é um artista, ele é o cara das ideias. Mas antes de escrever a história, eu pedi uma pesquisa bem detalhada sobre o Brasil para a Suzana Liuzzi, que está sentada ali. É muito interessante você fazer uma pesquisa e você depois vê ela transformada num roteiro, depois vê ela transformada em animação e vê ela editada com o som, com a música, com tudo junto. E o resultado deixou a gente muito feliz. Eu acho que quando as pessoas que produzem um trabalho desse ficam felizes com o resultado, eu acho que o público recebe da mesma maneira. A produção do Brasil Animado começou com a criação dos personagens e o roteiro. O Jardim, que é dublador também do Estresse e do Relax, ele trabalhou comigo no roteiro. E isso foi muito legal, porque conforme a gente ia escrevendo as cenas, ele ia lendo e aí eu já percebi o que funcionava, o que não funcionava. Ou seja, eu tive a ajuda do Estresse e do Relax para poder escrever essa história. O Estresse é o cara que entra com a grana e o Relax é o cara que entra com a criatividade. E daí o choque, o conflito de emoções, de personalidade. O Relax sempre convence o Estresse a investir nos projetos dele. Dessa vez o Relax convence o Estresse a sair em busca do grande equitibarrosa, que é a árvore mais antiga do Brasil. O Estresse vê aí uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso, cobrando ingressos, vendendo camisetas, chaveirinhas. O problema é que o Relax diz, olha só, bicho, eu não sei exatamente onde é que a árvore está. A gente vai ter que dar uma procurada pelo Brasil. Então os dois saem rodando o Brasil inteiro, atrás do grande equitibarrosa, e acabam descobrindo algo muito maior que é o nosso país, a nossa diversidade e a nossa cultura. A história do Brasil Animado foi assim. Primeiro, um passeio pela história da música brasileira, né? Porque o filme, ele passeia por todo o Brasil. Então a primeira coisa era descobrir a regionalidade musical do filme. Assim como tinha uma coisa dos cenários nos vários lugares do Brasil, acho que a música tinha que cumprir também esse papel de mostrar um pouco do cenário musical do lugar. E aí foi interessante porque a gente começou a discutir sobre isso, e você colocou só uma condição. Alê, tudo bem, vamos mostrar a música do Brasil, mas tem que ser animado. Uma coisa que me obrigou a estudar, enfim, desde o Pezinho, no Rio Grande do Sul, do Jexá na Bahia, até estudar um pouco do Barroco Mineiro, Samba Rock, é realmente um mosaico de música brasileira do filme. Ele é, na verdade, uma grande resposta cultural brasileira para tudo isso americanizado que tem, né? Eu acho que a gente tem essa carência de ter coisa mais nossa. Eu acho que o Brasil Animado vem trazer isso, né? Ele vem trazer a nossa cultura, né? O povo brasileiro. Então foi uma honra, assim, e da importância, né? De ser o primeiro longa brasileiro 3D. Isso, para mim, assim, é uma coisa que fica na história, né? Uma coisa que, para a gente aqui, vai marcar muito. É verdade. E, fechando isso que o Edgar está falando, também, como é legal tratar de um desenho animado brasileiro, né? Onde você coloca coisas regionais e falando de uma maneira muito bem-humorada, né? Isso é uma coisa muito legal para a gente aqui e para toda a equipe também. Bom, a gente trabalha aqui no sistema de animação tradicional, animação 2D, e aí eu vou mostrar aqui para vocês como é o processo de trabalho da gente. Então, a Mariana, assim que ela termina de escrever o roteiro, ela entrega para mim aqui um texto normal, como esse daqui, né? Onde descreve aqui toda a localização, os cenários, o ambiente, o que os personagens estão fazendo e o diálogo. Então, foi bem divertido, assim, o processo de fazer o roteiro. Deu muita risada, o pessoal lá do outro lado perguntava o que está acontecendo aí. E até, assim, alguns adultos que assistiram o filme comentaram comigo, caramba, duas coisas que eu achei bem interessantes. A primeira, nossa, não parece filme para criança. Eu ri tanto que nem parecia filme para criança. E outra, alguns adultos também falaram, poxa, tinha coisas ali sobre o Brasil que eu não sabia, que eu nunca tinha ouvido falar. Assim que esse texto é entregue para mim, o roteiro, aí a gente parte para toda a parte visual, que eu faço aqui junto com a Turma, né? Então, essa parte visual, ela começa propriamente com o storyboard, que é uma coisa muito importante, que é praticamente o filme já, né? Então, aqui a gente tem um dos storyboards, feito sobre o roteiro da Mariana, que é o da Floresta Amazônica, que é uma das partes do filme. Então, a gente transforma cada parte do texto, frase com diálogos, em um, dois ou três quadrinhos, de acordo com a cena, né? A parte da dublagem é uma das partes que eu mais gosto. É ali que você dá vida ao personagem, né? Inclusive, uma coisa que as pessoas costumam achar que primeiro é feito a animação e depois as vozes. Não é assim, é o contrário. Pelo menos no nosso caso, a gente primeiro vai para o estúdio, grava, ou seja, o ator, ele põe ali o que ele acha que é o personagem, né? Ele interpreta. E com base nessa interpretação, é que os animadores fazem as animações. O trabalho do animador consiste, basicamente, em fazer os desenhos principais, né? Então, aqui, o Daniel está fazendo uma assistência dessa cena. Então, a gente vê alguns desenhos do 51, que ele está um pouquinho agachado, e o 53, que ele já volta um pouquinho. Esses são desenhos feitos pelo animador. E o animador trabalha da seguinte forma. Ele faz essa indicação, que a gente chama de chave. Então, a gente vê aqui o número 51 para o 53. Ele faz essa indicação no meio, que seria o desenho 52. Então, o animador, ele quer que, entre o 51 e o 53, tenha um desenho exatamente no meio, que é para completar essa subidinha dele, né? Como a gente pode notar aqui. Então, aí, ele usa essa mesa de luz, que é um equipamento muito usado na animação tradicional, uma mesa de luz. e ele acende a luz para ele ver exatamente onde estão as duas pontas, para ele fazer o desenho no meio, que é onde o animador indicou. No sistema que a gente está trabalhando, a gente está usando uma média de 6 a 12 desenhos por segundo de animação. que é, a gente acabou chegando num resultado muito interessante, muito bacana. Então, aqui é uma das cenas do filme já completas, né? Com todos os desenhos. Então, o relax, ele aproxima um pouco da câmera, que no 3D vai ficar muito legal, né? Que ele vem bem para frente. Aí, ele olha para os lados, ele acha uma caneta ali embaixo, e ele retira essa caneta. Bom, esse é um processo muito importante do trabalho todo, principalmente para a gente aqui da animação, né? Que é onde a gente grava todo o teste, todos os lápis que a gente fez, todos os desenhos em sequência, e para a gente fazer um teste, para ver como está se comportando a animação. Para a gente ver se vai ter alguma alteração, se a animação está rápida, está curta. É um processo muito similar ao animatique que a gente faz. Bom, a gente vai dar uma olhada agora numa parte do processo, que é muito interessante e muito importante, que é a montagem, na qual o Celso é responsável. E essa parte de montagem nada mais é do que juntar toda a parte do filme já pronta. Ou seja, a animação já finalizada, pintada, com os BGs. É nessa parte do processo também que a gente faz os movimentos de câmera, aproximação. Esse trabalho da gente foi muito interessante justamente pela junção do 2D com o 3D. Isso valorizou muito as cores, que a gente usou as cores tradicionais, né? Que a gente costuma pintar em 2D. Então, o filme ficou muito vivo, né? A aproximação é linda. A gente sente que o boneco está muito próximo da gente e mantendo as cores, né? As cores do 2D. Então, eu gostei muito do resultado. Foi muito satisfatório ver a junção do 2D com... contra o 3D, que foi uma coisa nova e ousada.